Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Candid mesma coisa Eu sei o que é sofrer A dor dele é a mais dolorosa Da casa, a história e o sofrimento dele São os únicos que são verdadeiros Dentro da casa Eu sofri muito com homens que me calaram Durante anos, sabe? e eu não vou deixar mais ninguém fazer isso, nenhum homem vai mais me calar. E é por isso, é por esse motivo, sabe, em homenagem à minha mãe e a tantas pessoas que sofrem com isso, que hoje meu voto vai no Zé Love, que é uma pessoa extremamente sem escrúpulos, que humilha todo mundo, que não respeita nem os próprios aliados, ele não dá um momento de fala para as pessoas, graças a Deus eu estou aqui nesse momento de fala aqui, e por ele já ter pedido inúmeras vezes para ir para a roça aos berros. Gritando, me tirem, me tirem se eu estiver errado. Entendemos. E aí 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 Fala pros seus amigos A gente já pegou os potes que eles deixaram no quarto Que podia pelo menos botar na pia, né? Isso é tudo porco Mas isso aí não faz nada Não, gente, mas é sério Se é pra deixar a casa porca, a gente deixa É um pouco, só caga, come e dorme Ele é um b**** e vai ouvir mesmo Vai ouvir b**** o dia inteiro E aí 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 Aí fui fazer compra e eu fiquei Meu Deus, eu estava brigando com um negócio de 8 reais Que vergonha Sabe? Porque tudo vira muito lá dentro Lá de dentro? Não, eu estou pensando Tem que pensar, tem que pensar Eu ia soltar um nada Mas eu sinto falta dos bichinhos É tipo, dos bichinhos eu sinto, mas de ninguém eles sinto não Então eu derro-me livre Não, eu quero manter as meninas A Júlia, a Larissa A Flora São pessoas que eu quero muito manter aqui fora Mas é aquele papo É do terceirão pra vida, sabe? Você fala que é do terceirão pra vida e Sai do grupo depois? Ah Ah, sim 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 Eu concordo totalmente com você aqui de fora Eu vi que É Faltou eu ser um pouco mais eu Eu olhei os vídeos assim Falei, gente Eu estava tão contido Eu estava tão Eu acho que a palavra é medrosa, sabe? Eu estava muito medrosa lá dentro E é muito difícil a gente usar alguns discursos lá dentro Por exemplo, por exemplo, vim da Maré Sou mulher assim, nanã Porque a galera lá dentro vê isso muito mal Vê como vitimismo Vê como apelar a pauta Então era uma coisa que eu tinha muito cuidado É na hora de falar Inclusive, eu contei muito das minhas experiências Dando aula na comunidade De coisas que eu vivi De operação policial, nanã E a minha equipe falou que não passou Que não teve repercussão Eu fiquei, poxa A minha experiência real como mulher favelada Não repercutiu Então acho que não era isso Que as pessoas queriam Que eu levantasse essa bandeira, sabe? Mas eu acho que faltou sim Faltou um pouquinho da Camila brigona, sabe? Mas eu não sou essa pessoa brigona 100% do tempo, né? Mas eu sou mesmo Eu sou calma Eu sou brava quando apertam o meu calo Então Há muito O meu medo Era que eu fizesse alguma coisa Que prejudicasse a minha família Por quê, né? A experiência que eu tive como familiar De uma pessoa no reality No começo do ano Eu sofri muitas ameaças Eu não conseguia ir na rua E aí eu senti na pele O que é você ter um parente no reality E as consequências Para quem está do lado de fora Então lá dentro Eu ficava com muito medo De fazer alguma coisa Que causasse a minha mãe Ao meu irmão O que eu passei no começo do ano Isso Então quando eu ia Assim Que eu ia para a briga Eu pensava Meu Deus Se fulano for o favorito Minha mãe pode estar sendo atacada na rua Meu irmão pode estar sendo atacado na internet Então Eu ficava, sabe? Minha cabeça estava sempre dividida Entre dentro e fora E isso Acho que foi o que me segurou muito Aham É isso aí Sim Olha, eu acho que Talvez eu tô passe assim Mas um pouco mais preparada Porque a galera que tá lá dentro Vem de anos na mídia Anos de visibilidade Sei lá, a Flor trabalha na televisão a vida toda Sabe, essas pessoas sempre lidaram com esse meio E eu tô nesse meio artístico, midiático Tenho seis meses Então eu não pego tão pesado comigo Porque eu sou a novata da novata Nesse meio midiático Eu tenho seis meses de vida pública Tem a galera lá que já tem 20, 30, 50 anos de vida pública Então eu tomar um baile dessa galera Sei lá, por exemplo, o Sacha 20 anos de vida pública ator Luana também já tem muitos anos de vida pública Porque já participou de outros viagens Então eu tomar um banho, né De estratégia dessa galera Pra mim é super Até que normal Porque eu tô aprendendo tudo nesse meio midiático ainda Sabe, pra mim é tudo muito novo Ai, olha, quando eu recebi a proposta Eu fiquei muito animada Muito, muito Conversei muito com a minha mãe A opinião dela Se ela não deixasse, eu não iria Mas Eu conversei muito Fiquei muito animada E aí eu tô pegando Pensei Ah, estamos na chuva pra se molhar Já estamos aí É o ditado, né? O que é um peido pra quem tá cagado? É isso, né? Ah, eu tô gostando muito Eu tô mais tranquila Ter essa noção do quebra-cabeça todo Do lado de fora É bem mais tranquilo Eu assisti a formação de roça Essa semana, na terça-feira E eu fiquei vendo a galera botando Eu pensei Não, não faz isso Por favor, meu Deus Porque Agora eu tenho essa noção, sabe? Que a galera lá de dentro Não tem E a gente não tem mesmo A gente não tem essa percepção Então é muito Gente, é muito louco É uma experiência única Lá dentro eu esqueci A voz da minha mãe O rosto da minha mãe Eu esqueci Você é desconectado Das suas raízes De uma forma muito absurda Olha É Gostar que ganhasse Que embolsasse o prêmio Eu gostaria muito Que a Flora Porque a minha mãe solo Assim, muito Muito brava mesmo Eu gostaria que o prêmio Fosse pra ela Mas Aqui do lado de fora Vendo o jogo Vendo a movimentação Conhecendo, né? Como que as coisas estão indo Eu sei que o favoritismo Tá no call do site Então acho que Se ele continuar jogando Como ele tá jogando Que ele é um ótimo jogador Se é sem dúvida Ele vai embolsar Essa bolada Sim, com certeza Se ele continuar Nessa mesma linha Sim 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 É o que falam, né? Quando fecham a porta, Deus abre uma janela Então a gente sai para isso, para trabalhar Ah, eu vou continuar empreendendo Fortalecendo a minha marca, passinhos de formiguinha Como eu já disse, é tudo novo para mim Tem seis meses que eu virei empreendedora Digital influencer, pessoa pública E aí todos esses passinhos de bebê Para me estabelecer, conseguir o meu lugar Estabelecer a minha marca E continuar como digital influencer Voltar meu conteúdo ainda mais para a área das mulheres Que é o que me interessa Que é o público que me abraçou E é isso, é continuar aproveitando as oportunidades Que Deus me dá de forma, assim, consciente Eu tenho Uma marca de cosméticos, né? Que eu tenho parceria com a indústria Com a fábrica Boris Flash Gloss Então, essas coisas assim mais Sim Mulé, está lá o link Ai, estava aqui na minha morra agora Senão eu vou sair da câmera para procurar Sim, a gente vai Vamos lançar novas cores agora no pós-fazenda E aí, está aqui Obrigada Aqui, ó Sim, é muito, muito, muito brilhante Já não faz babinha, não Ai, não tem como É glóis, né? Então, tem que ser bem hidratante Para hidratar duas bocas no mesmo tempo Tem que ser bom Então, pronto A boca vai estar macia Isso eu asseguro É, a roça está O Zé, a Flor e o Gui Eu acho que talvez a Flor Vai ser a próxima a conversar com vocês Eu acho Eu acho Eu acho que a galera Não tira o Zé ainda, não É É verdade Tem razão Não tira o Zé ainda Eu não tinha pensado assim Não sei É, provavelmente o Zé ia bater Muito de frente com o Sacha, né? É, achei interessante Decidivamente Ia ser interessante Pode deixar Obrigada, pessoal Muito obrigada pelo carinho que eles passam Tchauzinho Um dos Tchau Um dos Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.